Opa, tudo bem? Lembrando aí pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, bora pro vídeo. Bota o tempo rush também, pega alguém o pixel. Pronto, vai. Pega aqui, gudão. Bora, bora, bora. Pega, gudão, pixel, pega aí, gudão. Pode ir, pode ir, o gudão tá no pixel já. Faz um tiro, faz um tiro, faz um tiro. Sem baitar, tem que pular, tem que pular, vai, vai, pula. Vai, bota aí, bota aí, bota aí no chão. Ah, pega, gudão. É, dois jeitos também, dois jeitos também, eles vão falar lá na televisão. Não, não, me meitaram, tô puto, mas tem... Tem na, ó, presta só, limpa, limpa. Tem na esquerda, tem na esquerda e tem moedor. Vou mar... é, danger. Vamos no danger, tem na esquerda, tem na esquerda. Ô, ô, Dede, marca moedor. Tô marcando, pode ir, pode ir, pode ir. Pode, pode, pode. Bora, vem comigo, Lúcio, vem comigo. Vai, bota aí, três, três. Vai na esquerda, Lúcio. É dois moedor. Mataram moedor, matou moedor. Morreu pra ele é dois, hein, Jamal, é uma menina e um cara. Vai, na esquerda. Então, boa, Lúcio. Matei, matei. Olha, se senta, cara. Matei, do direito. Segura, segura aí. Matei, matei. Matei, matei, matei esquerda e direita. Matei, matei esquerda e direita. Matei dois. Ué. Calma, galera, ele fica direita, calma. Só que vá, só vai voltar. Ah, vou ruxar, chat, foda-se. Eu vou trembalar ele, que relaxa. Ah, chat, fui, foda-se. Eu vou puxar a mira dele aqui e você amassa ele vida. Vem cá, três, dois, um, vem. Não precisa, né? Não precisa. 3, 2, 1, eu vou puxar a mira pra você. Eu vou puxar pra você, amassa ele. Não, eu abro. Troquei, troquei. Matei simples 25. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.